Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, sim, voltei, voltei com a minha cabeleira. Olha pra vocês verem como o meu cabelo natural, né, que é relaxado, todos nós sabemos, está, ele tá bem grandinho, bem crescido. E eu vim falar pra vocês de um produto que eu recebi da Embeleze, que tá super funcionando pra mim, que inclusive hoje eu finalizei meu cabelo com ele. Nada mais é do que uma novidade chamada Novex ou Especialista. A proposta desse creme é ser um creme com um quilo, que é ótimo pra gente, pra gente ter família grande. O preço médio dele, dependendo de onde você for, deve estar de 10, 12 a 25 reais, que isso vai de região, de lugar que a gente compra, entre outras coisas, e se vale a pena, gente, muito. Ele tem duas versões, ele tem a versão cachos soltos e definidos, logo é pra cabelos crespos e cacheados, ou cachos soltos e com volume. Esse que eles mandaram pra mim é definido porque eu gosto da definição do meu cabelo, e já está o Vivaldi aqui. Vivaldi, dá licença. E o volume, pra mim, é uma questão de finalização, que eu já há muito tempo mostrei pra vocês como eu finalizo o meu cabelo, colocando o volume. Nada mais é, gente, do que você secar o cabelo pra baixo, e você vir com secador, com difusor, pra baixo, modelando ele. Então eu finalizo o meu cabelo assim. Bom, vamos falar do produto, gente. Gostei muito. Às vezes a gente recebe o produto e fala, ai, meu Deus, o que será? É mais do mesmo? Não é. Essa proposta é 3 em 1. E ela é 3 em 1 em dois motivos. Porque ele é um creme que hidrata, nutre e reconstrói. Então pra gente que está vivendo aí num momento delicado, no país, em razão da Covid, em razão da economia, a gente tem um creme que dá pra cumprir aí o programa do cronograma capilar. E ele também tem a função de ser um creme para pentear, um creme de hidratação, né, da gente fazer reposição de nutrientes no cabelo. E pra quem é adepta das técnicas no e low pool, ele serve como um co-wash. Então ele tem aditivos não orgânicos no sentido de veganos, que não são experimentados em animais, e certamente tem matérias-primas aí, que são muito de acordo com a perspectiva de quem cuida do cabelo nessa vibe. O creme, ele vem com 1kg. Ele tem um cheirinho de creme. Ele é bastante denso. Vou pegar aqui um pouquinho pra vocês. Ó. E, gente, a finalização dele no cabelo é espetacular. Eu relaxei meu cabelo na semana passada, e vocês sabem como o cabelo da gente que é relaxado fica quando já tá chegando esse momento de relaxar novamente. A raiz tem dois, três dedos, fica diferente do comprimento. O cabelo vai perdendo a modelagem, vai perdendo um pouco a definição, o volume. E, gente, quando eu experimentei ele, eu falei, meu Deus, o milagre aconteceu. Meu cabelo ficou bonitinho. Claro que ele não ficou assim, porque eu já relaxei meu cabelo. Mas eu gostei bastante do resultado, então eu indico pra vocês. Pra vocês que estavam reclamando, que estavam com saudade dos meus vídeos, que eu não tô falando mais de cabelo. Então eu tô voltando devagar, na medida das minhas limitações e possibilidades, pra falar não só de cabelo, como também de outros assuntos, né, gente? Que não vamos reduzir a pessoa apenas a falar de cabelo, sendo que eu tenho muito mais a contribuir comigo, pra você e pra sociedade, né? Enquanto profissional, profissional de saúde, assistente social. Ah, mulher, mulher negra, etc, etc, etc. E pra gente falar de cabelo. Então, gente, fica a dica pra quem tá, ou não com a grana curta, que tá precisando aí de um creme que vai ajudar Novex ou especialista. Tá legal? Pra você que ainda não tá inscrito no canal, tá esperando o quê? Eu sei que eu errei, que eu vacilei, que eu não tô aparecendo sempre por aqui, mas vai, dá um crédito. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo pra quem tá precisando de um creme legalzinho, barato e com resultado. E me acompanhe também nas redes sociais. Tô lá no Instagram, tô no Facebook, e mandou mensagem, tô respondendo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. beijos no coração, fiquei com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, olha. Muito obrigada.